Música É isso, eu vou fazer companhia pra você, eu vou te ajudar ao longo desse programa E eu quero que esse programa traga a paz que você precisa, a força que você precisa Ó, hoje você percebe que a minha voz tá um pouquinho assim mais fragilizada Mas eu vou colocar ainda mais empenho, ainda mais amor Pra que essa questão da voz não atrapalhe tanto aí o nosso programa, tá bom? Ó, tá só começando ao vivo pra todo o Brasil Eu vou colocar o meu melhor pra que você tenha um programa lindo E nós vamos juntos até as 5 horas São 4 horas e 15 minutos, vem comigo, vai lá, força! Meu filho não é católico e eu fiz uma promessa para Deus em nome dele Para que ele conseguisse um trabalho Eu estou cumprindo essa promessa pelo meu filho Mas agora não sei se foi certo fazer isso É errado pagar uma promessa em nome de outra pessoa? Ó, Deus entendeu o seu coração, a sua boa intenção Que bom que deu certo, que bom que o seu filho tá bem Mas não faça mais isso não Não faça uma promessa pra alguém cumprir Sabe que na Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 5 Nós somos encorajados a confessar os nossos pecados uns aos outros A orar uns pelos outros O que pode incluir, inclusive, alguma promessa que a gente faça Olha, eu vou me dispor a rezar um terço por dia No entanto, é essencial o seguinte A gente não impor ao outro uma coisa que significa a nossa fé Não impor ao outro uma coisa que é um compromisso que eu assumo diante de Deus Então, a promessa feita deve ser sempre em nosso nome Ah, mas Dalsides, é que eu amo tanto meu filho Que eu vou fazer uma promessa que ele vai até a Basílica de Aparecida Não faça isso Faça você a promessa Dalsides, eu vou à Basílica de Aparecida por amor ao meu filho Ótimo A liberdade de cada um, gente Isso não pode ser rompido, sabe? Então, compromissos espirituais a gente assume em nome próprio Mas a gente não terceiriza para os outros Então, a catequese de hoje A reflexão de hoje, antes da pílula bíblica que eu vou trazer agora É pra você que, às vezes, relaxa um pouquinho nisso Às vezes você troca, sabe? Os pés pelas mãos aí E acaba levando alguns tropeços na vida Não faça mais isso Você, eu sei que foi por amor E Deus já perdoou tudo E Deus já olhou tudo E Deus já atendeu o seu pedido Mas não faça uma promessa Para que outra pessoa cumpra Faça uma promessa pessoal Assuma a responsabilidade do cumprimento dessa promessa Inclusive, dizendo a Deus Que você está fazendo por amor aquela pessoa Isso é bonito Mas trazer alguém para cumprir uma promessa que você fez Isso não é o caminho, não é legal Então, cada um tem as suas responsabilidades Cada um assume as suas responsabilidades Mas, querer embutir responsabilidades aos outros E responsabilidades que não necessariamente os outros precisam ter Vale para tudo na vida Inclusive, para a dimensão espiritual Espero ter sido claro, tá? Eu quero te ajudar mesmo, de verdade Vai lá! Leitura do livro do Gênesis, capítulo 15 Olha que bonito O Senhor conduziu Abraão Para fora E disse assim Olha para o céu, filho Conta as estrelas E acrescentou Assim será a tua descendência Abraão teve fé no Senhor Que considerou isso como justiça Ele disse Eu sou o Senhor Que te fez sair de Ur dos Caldeus Para te dar Em possessão esta terra Abraão lhe perguntou Senhor Deus Como é que Eu poderei saber que vou possuí-la E o Senhor lhe disse Traze-me uma novilha de três anos Uma cabra de três anos Um carneiro de três anos Além de uma rola E de uma pombinha Abraão trouxe tudo Dividiu os animais pelo meio Mas não as aves Pondo as respectivas partes Uma diante da outra Quando o sol já ia se pondo Caiu um sono profundo Sobre Abraão E ele foi tomado De grande E misterioso Terror Quando o sol se pôs E escureceu Apareceu um braseiro fumejante E uma tocha de fogo Que passaram Por entre os animais Divididos Naquele dia O Senhor fez aliança Com Abraão Dizendo Aos teus descendentes Darei esta terra Desde o rio do Egito Até o grande rio O Eufrates O que diz Esse texto Da palavra de Deus Abraão Olha para o céu A sua descendência Vai ser maior Do que o número Dessas estrelas Que você não está Conseguindo contar Ô gente Era preciso Muita fé De Abraão Porque ele não tinha Nem filho Mas Já estava Caminhado em idade E Deus olha para ele E diz Não, mas é você mesmo Viu É você que eu quero Que tenha uma grande Descendência Você Viu que a história Se desenvolveu E a palavra de Deus Se cumpriu O programa de hoje É para te dizer Aquilo que Deus fala Que vai acontecer Não importa se Agora Você olha e fala Ah, mas isso Não tem sentido Quem disse Que precisa ter sentido Quem disse Que precisa ter sentido Deus é mais Do que esse sentido Deus é mais Do que essa sua lógica Do que os seus cálculos Do que a sua matemática Deus é mais Está claro isso Muito Claro né Vem, vamos lá Vocês ouviram O que foi dito Aos seus antepassados Não quebre a sua promessa Mas cumpra o que você jurou Ao Senhor Que ia fazer Mas eu lhes digo Não jurem De jeito nenhum Não jurem Pelo céu Pois é o trono De Deus Nem pela terra Pois é o estrado Onde ele descansa Os seus pés Nem por Jerusalém Pois é a cidade Do grande rei Não jurem Nem mesmo Pela sua cabeça Pois vocês Não podem fazer Com que um só fio Dos seus cabelos Fique branco Ou preto Que o sim De vocês Seja sim E o não Não Pois qualquer coisa A mais que disserem Vem do maligno O sim Seja sim O não Seja não O que passa disso Vem do maligno Você já percebeu Quantas enrascadas A gente já entrou na vida Porque a gente Não foi claro Porque a gente O sim da gente Ficou em dúvida Se era sim Ou se era não Ou aquele não Não foi um não decisivo Não foi um não Com força Com atitude Jesus está querendo Nos poupar de problemas Ah Odal Você está Assim Falando isso Mas dá exemplo Concreto Vamos lá Você tem amigo Que você fala Hum Esse amigo Não é bom Sabe Em vez de você Chegar A essa conclusão E perceber que Essa amizade Não está levando você A nada Você já viu gente Que Com um amigo Parece que o amigo Vai pegando na mão Assim E vai desviando Do caminho Ele era tão bonzinho Meu Deus Ele era um homem bom Mas agora parece que Está meio bobo O que aconteceu? Por que ele passou De homem bom Para homem meio bobo? Porque um amigo Chega ao lado Gruda nele E vai desviando Do caminho Vai desviando Do caminho Vai desviando Do caminho Opa O que foi que aconteceu? Esse sujeito Pela fraqueza Fraqueza às vezes De caráter De temperamento Esse fulano Em vez de falar Oh Cortou aqui Chega Foi se deixando levar E foi Foi Chega um ponto Que ele não tem mais forças De colocar um ponto final Você já viu situação Em que alguém começa A fazer umas gracinhas aqui A colar Com a fulana E o fulano Ah mas ele é casado Ela também é Mas vai atravessando o limite E um pouquinho mais Só um pouquinho mais Vamos ver onde vai dar É isso mesmo Percebe que o fato De você não ter a coragem De colocar ponto final Em algumas coisas E falar Isso sim Isso não Isso eu quero para a minha vida Isso eu não quero para a minha vida Percebe que essa falta De clareza De limites Quando a pessoa Acorda Ela já está do outro lado E ela fala Ah meu Deus do céu E agora O que eu faço? Volto Volto Ou eu continuo para cá E agora? Porque faltou discernimento De determinadas coisas Minha gente É não Determinadas situações E lugares Não Não vai dar certo Porque está mais que provado As suas fraquezas Fraquezas da outra pessoa Toma cuidado Porque existe Um limite Nas coisas Uma vez invadido Esse limite A gente perde o controle Não só da situação Mas a gente perde o controle Da gente mesmo E essa mensagem Seja de alerta Para alguém que está Avançando um pouquinho O sinal O seu sim Seja sim E o seu não Seja não E lembre-se que sim E não Vão ter consequências E esteja disposto A pagar o preço Apagar as consequências Reconheça os seus limites Saiba até onde pode ir Terreno seguro aqui D'Alcides Ok O D'Alcides Aqui já começou A ficar meio assim Cuidado Marluce Eu ouvi seu recado Viu A Dulce também A Isaura Obrigado a todos vocês Viu Eu ouvi Deus lhe abençoe sempre Você é um amor de pessoa Um abraço Assiste o seu programa Todos os dias Rezei pela saúde Da minha mãe Amélia Lopes Que está com 100 anos Estou com medo De perder ela Ela está doente Com problemas de saúde Marluce E eu rezei mesmo Esses dias A gente rezou Para a dona Amélia Legal 100 anos Nossa Eu queria chegar assim 100 anos Eu vou ficar Acho que tão feliz Mas eu queria ser Um velhinho bacana Sabe Eu queria ser chato Alguém me falou assim D'Alcides Não é que a pessoa Fica chata A pessoa chata Com 100 anos 110 87 Ela sempre foi Um pouco chata Só vai ficando Mais intenso Aquelas pessoas Às vezes Boas Vão ficando melhores Aí você fala Que velhinho Que fofo Que ele é Essa velhinha Dá vontade De ficar o dia inteiro Ao lado dela Por que algumas pessoas São assim Porque elas começaram Lá atrás Ser pessoas Boas De bem com a vida Agora Mal-humorado Chato Fica falando mal De todo mundo Vai ficar com 89 92 Como Chato Implicante Falando mal De todo mundo Claro Só vai intensificar Aquilo que a pessoa é Vem comigo Até mais Minha linda Obrigado Você já percebeu Que ninguém Quase ninguém Mais tem paciência Você já reparou isso? Tá todo mundo Com pressa, né? Parece que Nem paciência Mais pra gente Conseguir as coisas Antigamente Eu acho que a gente Olhava assim As coisas E falava Ah Eu Quando crescer Ou então Quando um dia Eu chegar lá Quando eu fizer Parece que hoje Tudo tem que ser Pra ontem, né? Tudo Uma pressa Danada E as pessoas Acabam ficando Frustradas Quando percebem Que a maioria Das coisas Não dependem Só da única E exclusiva Vontade Tem muita gente Aí vendendo Ilusão Você pode Tudo aquilo Que você quer Nossa Sério Eu queria Agora Por exemplo Tá descansando Numa praia Eu posso querer Mas não necessariamente Eu posso Ter Fazer Acontecer E nem por isso Eu vou ficar frustrado Tem o momento Da praia Tem o momento Do trabalho Tem o momento Da diversão Tem o momento Da dor Do sofrimento Da correria Tem gente Frustrada Tem gente Que tá doente De tanta ansiedade Com tanta depressão Como é que a gente Muda isso? A gente precisa Reprogramar Reprogramar Nossa mente Tomar Consciência Que nós somos Impacientes E eu tô fazendo Esse exercício Também Sabe Às vezes eu quero As coisas Muito de forma Imediata Eu quero muito Pra ontem E eu tô começando A perceber Toma consciência Dá os seeds Eu dizendo Pra mim mesmo Toma consciência Dá os seeds Você tá muito Impaciente Descobrir O que é que tá Provocando O que é que você Tá tentando Proteger Quando a gente Faz isso A gente percebe Que nem tudo Precisa Desse imediatismo Sabe? A gente aprende Que ser paciente Não é sinal De fraqueza De falta De compromisso Ser paciente É proteger-se Das frustrações E ter sabedoria Pra enfrentar Situações adversas Mas que são Realmente necessárias Paciência É a gente olhar A longo prazo Algumas coisas Não são pra agora Porque Essa ideia Do imediato É tudo pra ontem Tudo pra hoje Ah meu Deus Calma Como disse Jesus Certa vez Ei Vocês não sabem Nem se vão ter O dia de amanhã O que é essa Preocupação toda Ficar juntando Em celeiros Juntando em celeiros Calma Como é que vai ser? Sei Calma Será que temos Esse tempo Pra perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo Pede um pouco Mais de calma Até quando o corpo Pede um pouco Mais de alma Eu sei A vida Não Para A vida Devagar Calma A vida depois também Vai cobrando As nossas pressas Decisão que a gente Tomou muito apressado Depois de falar Ah meu Deus Por que eu fiz isso? Aí dá um trabalhão Pra consertar Ou algumas coisas Que a gente fala Aí depois a gente fala Ai se eu tivesse tido Um pouquinho mais de prudência Um pouquinho mais de calma Deu uma dor de cabeça Calma Palavra de hoje é Equilíbrio Calma Nem tudo precisa Dessa pressa Ah mas tem que dar Uma resposta agora Calma Deixa eu pensar um pouco Tem um amigo meu Que fala assim Deixa eu dormir Amanhã Eu acordo E vou ter a resposta E quem quer saber Calma 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 Mesmo quando tudo Pede um pouco mais De calma Até quando o corpo Pede um pouco mais De calma Calma Eu vou contar Eu não Na verdade quem Vai contar É o Giorgius né Gente Tem uns testemunhos Tão lindos Que chegam aqui A Rede Vida E eu me sinto tão feliz De participar desse projeto Eu fico tão feliz De ouvir essas histórias Roda essa história Vai lá Sofri um acidente Que em cinco Quatro horas Para tirarem das ferragens Levaram Para o Hospital Sírio-Libanês Lá estava Médico Internacional Porque opera aqui No Brasil No exterior Fez os procedimentos Me colocou na UTI E falou Para a minha família Que eu tinha de duas A três horas de vida Ele não dava mais que isso Nesse momento Para o Zalvino Do Centro Social Dom Bosco De Itaquera Ele foi Me dar unção Dos efeitos Pediu A nossa senhora Oceadora Que eu tivesse Uma nova chance E retornou para casa No Centro Social Dom Bosco E de joelhos Por três horas Rezou por mim O médico errou Que a nossa senhora Oceadora Atendeu o pedido dele Diante de tudo Que eu tenho passado Todas as dificuldades Para recuperar Porque Não é uma situação Fácil essa Graças a Deus Encontrei o programa Vivalcides Pelo um dia De desespero Total Acordei exatamente A meia noite E aquele abraço Que ele dá Maravilhoso Estava ele Falando Respondendo Exatamente Parece que ele fez O programa para mim Porque era o que eu queria Escutar naquela hora E o Dalsides também Me fez pegar o gosto Pela vida De volta Me dá esperança Da vitória De vez De muita alegria Eu fiz uma gruta Em homenagem A nossa senhora Auxiliadora O melhor de tudo Foi com elementos Da natureza Carreguei muita pedra Carreguei muita mudinha De flores Mas ficou a coisa Mais linda do mundo Porque ela merece Tudo de bom Para mim Nossa senhora Auxiliadora Que ajuda também Nesse momento Do Dalsides Que é o momento Que eu estou Tentando refazer A minha vida Vou conseguir E só tenho certeza Que a nossa senhora Auxiliadora Não me abandona Como diz o Dalsides Hoje é dia de vitória Eu tomo posse Dessa graça Santa Maria Abraça-me no Tecólogo Essa frase Para mim Inicia E encerra O meu dia Porque é sempre Um dia vitorioso Cada dia Que eu estou De pé Esse abraço É seu Obrigado Deus te abençoe E te proteja E obrigado Por me lembrar Do carinho De nossa senhora Auxiliadora Eu que sou Tão devoto Dela Educado Desde criança Menino A amar Nossa senhora Auxiliadora Nossa senhora Auxiliadora Auxiliai-nos Auxiliai-nos Amém Oh Mãe Te coroamos Te coroamos Oh Mãe Nossa Rainha Nossa Rainha Amigo Amigo Por um mundo De paz Eu conto com você Conta comigo Vá lá em conta comigo Hoje Meia-noite 40 tem Conta comigo E vai ser a missa Com Dom Fernando Figueiredo Vem Vou fazer reapresentação Do programa de terça-feira à noite Viva a vida Foi com Andréa Moraes E Elcio Dias E Amorim Mas foi tão lindo Esse programa Meu Deus do céu Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Vai lá Vai lá Encontrar a minha Estrela perdida É que eu também passei Por esses nós bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Ó Duas e meia da tarde Nesse domingo Você vai contar pra todo mundo Ó o que estão dizendo aí A Cida Batista aí Ó Que coisa mais linda Esse programa é muito lindo Que gostoso de assistir Gente Eu quero que vocês vejam Aquilo que existe assim De melhor É Hoje É Na TV Programas Sabe assim Saudáveis São os programas aqui Da Rede Vida Minha gente Que leva valores Que fala É Sobre as nossas famílias Que leva o amor Leva espiritualidade Leva a Deus Pros corações São 4 horas e 58 minutos Está acabando o programa Fiquem na paz Deus abençoe Tchau gente Bye É que eu também passei Por esses nós bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Tchau, tchau Tchau Tchau